Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Esse vídeo é muito importante, porque muita gente me pergunta o seguinte Pô Thiago, por que a diretoria do Atlético não se impõe e pensa em demitir o Alberto logo? Por que a diretoria do Atlético fica comprando essa briga? Por que a diretoria do Atlético não dá o braço a torcer? Existem algumas respostas, né? Existem algumas respostas, algumas vão da personalidade da própria diretoria do Atlético Algumas a gente não pode expandir para toda a diretoria do Atlético Mas eu vou tentar trazer uma teoria É um vídeo um pouquinho diferente Para um jornalista é até um pouco difícil fazer esse tipo de vídeo Porque eu não tenho nenhuma base comprovada Mas é uma teoria que eu e o meu querido Vitor Machado Quem acompanha o canal sabe quem é o Vitor Então, tá ligado? A gente meio que desenvolveu E eu falei para ele, cara, eu vou transformar isso aqui em vídeo Porque eu acho que faz muito sentido Então, agradecer a KTO, nossa parceira A gente tem um código lá, três pontos Agradecer a Evolução Pisos, também nossa parceira Sabe? Está aqui embaixo o link da Evolução Pisos Para você que estiver fazendo sua obra Sua reforma, né? Então, vamos conversar Puxa a cadeira aí que lá vem teoria, tá ligado? Não virei um produtor de conteúdo de teoria da conspiração Mas acho que é uma boa teoria Alberto Até agora é o personagem central dessa história Alberto Valentim é um treinador que prometia muito Eu lembro quando eu comecei a trabalhar no jornalismo Muito se falava dessa nova safra José Ricardo aparecendo no Flamengo O Jair Ventura Muito bem no Botafogo Levando o Botafogo para uma campanha de destaque O próprio Eduardo Batista Que é a torcida do Atlético Conhece bem Eu trabalhei muito tempo com a Copa do Nordeste O Eduardo Batista no esporte Lá no esporte é ativo A gente vê o Valentim sempre ser muito bem falado Existia uma expectativa muito grande do Valentim Enquanto ele era auxiliar no Palmeiras Era um cara que tinha um hype muito grande Assumiu o Palmeiras Fez uma boa campanha ali no final do Brasileirão de 2017 Teve um aproveitamento bom, mano Teve um aproveitamento de campeão Aí logo depois foi para o Botafogo Campeão carioca Final emocionante contra o Vasco Começa bem o campeonato brasileiro Com o time limitado do Botafogo Com o time com grana curta Bate na porta O famoso Qual era o nome do time lá do Pirâmides Pirâmides do Egito O Arthur Valentim vai lá para o Egito, mano Pô, parecia que tinha grana infinita Levam os jogadores O próprio Carlos Eduardo Que trabalhou aqui com ele O Arthur Kaique Que era um dos destaques do futebol brasileiro Se não me engano na época no Santa Cruz O Ribamar Que é uma das vendas mais inacreditáveis Daqui a pouco a gente vai pensar Até fazer um vídeo da teoria do Ribamar, né Enfim, voltou para o Brasil Depois do projeto lá não dá muito certo E o Alberto parece ter visto uma carreira Que parecia promissora desandar Trabalhos em Vasco Em Botafogo Em Havaí Em outras instituições como Cuiabá Não deram certo E parecia que o treinador Que prometia muito Já estava no No cenário de Ninguém mais ia apostar nele Até aparecer o Clube Atlético Paranaense E abrir as portas De um dos clubes mais organizados De um dos clubes mais estáveis De um dos clubes com mais futuro No futebol brasileiro Aposto que nem o Alberto Imaginava um convite Desse Desse tamanho Dessa Dessa magnitude, né Porque é realmente um convite grande Hoje quando o Atlético bate na porta De qualquer profissional É um convite grande É um convite considerável E eu não abumo de negar o convite Acho que ninguém negaria Mesmo sabendo que não é Qualificado o suficiente Acho que ninguém negaria Um convite desse É um convite muito grande, mano É um convite muito forte Sabe? E Cara, é o seguinte O Alberto também não se justificou no Atlético Igualzinho nos outros clubes Desde o Votor Egito Por que manter esse cara, velho? Por que manter esse cara? O que faz Alberto Valentim Pra ter um respaldo tão grande? Eu acho que em nenhum trabalho Que eu já trabalhei Olha que eu já trabalhei Um monte de lugar Eu tive um respaldo tão grande Que eu queria um Alberto no Atlético Pensa comigo O Petralha não tem Na mesma cabeça que a gente, mano O Petralha não tem Na mesma cabeça do resultado A curto prazo O Petralha tá cagando Se vai ganhar de São Paulo Ou se vai apresentar um futebol Legal contra o The Strong O sonho do Petralha é grande Isso é legal Isso é chato Ao mesmo tempo Porque você Tira um pouquinho Da realidade que se vive As suas ambições, né? Porque, pô O Petralha não tá pensando Se o Atlético vai começar Bem o campeonato brasileiro Isso eu garanto pra vocês O Petralha tá pensando No legado que ele vai deixar Quantos milhões Ou se vai chegar a bilhão A SAF E um projeto Que o Petralha deixou muito claro Que é Que é uma das prioridades É a Furacão Academy Que é o projeto Onde o Atlético vai Possibilitar Profissionais se qualificarem Como referências de mercado, né? Já que existe Uma escassez De De formação acadêmica Pra profissionais do futebol No Brasil O Atlético não vai Potencializar só profissionais Da área técnica O Atlético vai Profissionalizar Vai dar Um respaldo Vai dar Ensinamento A profissionais De todas as áreas Que estão ali No futebol E pra você justificar O investimento desse Porque a Furacão Academy Vai requerir Um investimento A Furacão Academy Ela vai precisar Fazer uma propaganda Por exemplo Pra um profissional Sei lá Dinamarquês Que é um país Que tenta crescer O futebol ali Pra um futebol canadense Comprarem esse tipo De curso Comprarem Essa ideia Sabe? E pra isso Ele precisa ter O que? Cases de sucesso Profissionais Revelados Pelo clube Ou clube Que revela Profissionais Que dão uma resposta Pro próprio clube Fazer algo Um pouco Autossustentável Assim né E seria do cacete Se fosse verdade Seria maravilhoso Se o Atlético Realmente conseguisse Produzir Nesses profissionais E esses profissionais Pudessem Já assumir Já chegar E já dar conta Do recado O que não é um caso O Atlético Tem uma resposta Muito boa Que é o caso Do Thiago Nunes Obviamente Eu tô falando Do comando técnico Porque é o que eu sei Tiago Nunes Realmente Tira o Atlético De um patamar E bota o Atlético Em outro patamar E até agora Vai aparecer Em outro case Então A manutenção Do Alberto Acho que vai muito mais Por uma questão Mercadológica Tá ligado? Vai muito mais Por uma questão Mercadológica O Atlético Precisa de um Troquense Pra justificar A Furacão Academia Internamente E externamente Ah Tiago Mas como é que vai justificar Com o Alberto Valentim? Exatamente Por isso Uma luta Por isso que existe Uma luta Pra Dar um time forte Pro Alberto Pra Fazer com que o Alberto Tenha capacidade De render Esse é o grande ponto Esse é a grande charada O Atlético Mantém Alberto Valentim Pensando no sucesso Da Furacão Academy O que pode também Botar o clube Em outro patamar Putz Tem um clube do Brasil Que consegue desenvolver Profissionais do jogo Isso é muito grande Isso é muito grande Sabe? Mas isso tem um preço também Até quando O Alberto Vai ter essas oportunidades? Até quando O Alberto Vai poder Não apresentar Resultados E continuar No clube Um encargo Altíssimo Que é o cargo De comandante É o cargo Técnico Petralha pode Falar o que quiser Mas mostra Uma grande Incoerência Da parte dele Querer Produzir técnicos Querer revelar Técnicos Sabe? Dando Um passo Gigantesco Pra história Do clube E pra história Do futebol O Atlético Tá tendo um sonho Que sei lá Liga tem O Atlético Tá querendo ter Um papel de liga Sabe? Então ele dá Muito valor Ali no comando técnico E ao mesmo tempo Não tem investimento Pro Atlético Terem técnico Foda Pode ser Sério mesmo Se o Atlético Chegasse na Argentina E sei lá Um nome De certo potencial Luiz O Galdi Que é um bom treinador Chegou na final Da Sul-Americana Com os coméritos dele Desenvolvendo jovens E tudo mais E potencializar Essa carreira De Zubaldi Eu acho que seria Muito mais um case Porque ele poderia Dar uma resposta E acredito que tem Tudo pra dar Uma resposta Melhor que do Alberto Do que propriamente Dito Uma forçação De VAR Hoje o Alberto Valentim Não é mais uma aposta Hoje o Alberto Valentim É uma forçação De VAR E assim Eu acho que faz muito sentido Essa teoria Você pode achar Que faz sentido Você pode achar Que não faz sentido Mas O que a gente viu Hoje é Uma forçação de VAR Com todo respeito Ao Alberto Acho que é um profissional Que pode crescer Na carreira Com todo respeito Ao Alberto Acho que é um profissional Que pode dar uma resposta Daqui a uns Dois, três anos E o Atlético Não tem tempo Pra esperar O Alberto O Atlético Não tem nem que priorizar Isso Ah vou esperar O Alberto Valentim Já tinha que ter demitido Tem argumentos suficientes Pra demitir E Essa busca pelo case Da Furacão Academy Ela é válida Mas ela precisa ser Com os profissionais certos Sabe Não adianta Ficar forçando o VAR É isso que eu tenho Pra trazer pra vocês Tamo junto Espero que tenham gostado Da teoria Abraços pra KTO Usa nosso código lá Código três pontos E também Abraço pra Evolução PISOS Obrigado Nosso patrocinador É isso